Oi gente, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo no canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo mostrando o que eu tenho na minha geladeira atualizada 2020, versão 2020. Pra quem viu, o primeiro vídeo que eu fiz desse, né, o pessoal gostou, porém eu fui muito xingada, porque eu falei que minha geladeira estava vazia, né, porque eu quis dizer, tipo assim, que ela não estava cheia, né, tipo assim, do jeito que eu gostaria, tipo, sabe, mas também não estava vazia. E vocês vão ver exatamente essa coisa hoje em dia também, ela não está cheia, né, do jeito que eu gostaria, porque eu não posso ter tudo o que eu quero na minha geladeira, não pelo fato de não ter dinheiro, tá? Graças a Deus, sim, eu não estou reclamando de nada, mas sim pelo fato de eu não posso comer tudo o que eu quero. É verdade. Então você deixa o like. Gente, outra coisa importante que eu tenho que falar nesse vídeo, essa vez é um vídeo um pouco diferente, eu resolvi, além de mostrar minha geladeira pra vocês, limpar minha geladeira com vocês, então eu filmei um pouquinho dessa limpeza, por quê, gente? Que ela estava imunda, e aí eu sei que vocês gostam também de negócio de limpeza, eu falei, bom, já vou filmar pra elas essa parte aí, dando uma limpadinha na geladeira, e mostrando tudo, então, meninas, vamos lá, porque eu já estou preparadíssima, hein? Partiu. Vambora, bicha, partiu, e não esquece de deixar o like, vem, vem. Bom, gente, aqui já está a minha geladeira vazia, vou limpar, e aí eu mostrarei pra vocês o que tem na minha geladeira atualizada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Gente, agora que a geladeira está com todas as divisórias, partes, não sei qual seria a palavra desses negócios aqui, né? Eu vou fazer a mágica da edição e vou colocar tudo na geladeira rapidamente pra mostrar pra vocês o que que eu tenho. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Mágica da edição, coisa maravilhosa. Gente, antes eu vou mostrar pra vocês, né? Minha geladeira de novo. Vocês já sabem qual é a minha geladeira, é da Consul, é essa marca aí. Eu boto fotinhas nela, eu acho ela fofinha assim, cheia de fotinhas. Tem fotos, né? Minha, da minha amiga, com meu afilhado, meus irmãos, minha mãe, meus irmãos, minha avó, eu e todo mundo. Enfim, tem muitas fotos aí. Embaixo também tem esses negocinhos aí de frases, coisas de viagem, enfim. Ó, em cima da minha geladeira tem esse negócio aqui, um grill, tem outro grill ali, né? De uma marca que eu não sei qual é, mas é uma marca lá, George Foreman, sei lá. Uma panela de pressão, que está meio sujinha. E uma outra panela ali que já tem muito tempo, ninguém nunca usou aquela panela. É, num congelador, gente, não limpei, não tem nada demais. Tem só um pote com um pouquinho de carne moída, é um pote velho aberto, essa da minha mãe. É frango, mais frango, carne moída, carne de hambúrguer, salsicha, legumes congelado. Negócio de gelo, batata frita, e é isso aí, é o que tem aqui. E é isso aí, é o que tem aqui, então não tem nada de interessante. Embaixo, como vocês viram, né? Já coloquei tudo no lugar. Eu vou começar pela essa porta aqui, ó. Ovos, ketchup, maionese, maionese. Essa aqui também é uma delícia, gente, essa maionese, ela é muito boa, parece da Heinz. Esse ketchup também é uma delícia, é da marca do mercado, enfim. É, adoçante, esses são os ketchup e mostarda, maionese, que vem das pizzas que a gente compra. E eu vou colocando tudo aí, gente. Tinha mais aí, eu sempre uso pra não estragar, né? Sei lá, enfim, aí o resto eu coloco aí e já tem esses tão tempão. Molho de tomate, eu sei que muita gente vai querer saber por que eu deixo molho de tomate na geladeira. Gente, é mania. Se vocês forem ver no meu primeiro vídeo mostrando a minha geladeira, vocês vão ver que tinha molho de tomate também. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que conserva mais, porque uma vez eu peguei um molho de tomate. Comprei no mercado e, gente, o molho não tava bom, tava estranho. Aí eu vi uma moça falando que era melhor botar na geladeira, enfim. Então eu coloco na geladeira. Aqui eu tenho água, tá? Sempre nos meus vlogs que eu falava que eu tava comprando água e tal, vocês perguntavam. Nossa, Jai, mas por que você compra água? E, gente, a resposta é simples, porque eu gosto de comprar água. Eu tenho filtro, né? Na minha outra casa eu tinha filtro, nessa casa que eu resolvi não colocar, mas o filtro está aqui comigo, mas eu não coloquei. Eu continuo comprando água assim e eu gosto. É isso. Agora, aqui em cima, gente, vocês podem ver que tem umas coisinhas. Eu tô tentando nessa vida fitness, inclusive, falar em vida fitness, gente, vai sair essa semana vídeo de compras, tá? Mostrando as minhas compras no mercado, fazendo aquela coisa que vocês gostam toda. Então fiquem ligados que vai ter vídeo de compras. Bom, aqui temos três potinhos de gelatina zero, gelatina de abacaxi. Eu tenho papel filme, mas eu não sei onde tá, gente. Então eu acabei botando aí, depois eu vou procurar e vou colocar. Então vocês ignorem que tá, a geladeira tá limpinha, tudo de boa. Aqui na frente eu tenho uma manteiga, né? Manteiga mesmo, não é margarina. Tenho esse queijo aqui. Queijo frescal ultra filtrado, light, né? Pra tentar uma vida fitness. E o meu queijo cottage faz parte da dieta. Aqui atrás, vocês podem pensar que é suco de uva, mas não é, gente. É chá de hibisco. Eu comprei esse suco de uva essa semana. E aí, gente, ele durou dois dias só. E eu achei a garrafa fofinha e eu tava vendo se podia reutilizar a garrafa e tal. E aí eu vi uma moça na internet falando que podia, que dá até pra você decorar. Eu realmente não tenho muito jeito pra decorar e tudo mais. Eu não sou muito criativa, mas eu resolvi aproveitar. E aí eu fiz o meu chazinho de hibisco e coloquei aqui dentro. Pra usar amanhã. Então eu sempre faço à noite e tomo no dia seguinte. Aqui eu tenho uma granola, né? Uma granola integral. Com castanha do Pará e tal. Boto ela ali no cantinho. Temos aqui um chocolate, que não é fitness. Mas tudo bem, né? Quem liga. Tem aqui iogurte da Batavo Zero. Temos alguns iogurte zero, como esses daqui, né? Mas temos também normal. Ai, gente, eu sou muito aleatória, né? Mentira. Quem fez isso aqui vocês vão ver no vídeo de compras. Quem foi que comprou esses iogurtes, tá, gente? Não fui eu. Além desses iogurtes, eu tenho esses daqui, né? Tem o Lucky Free, né? Da Campo Verde. E eu comprei vários, ó. Esses, assim, de vários sabores. Ele é zero lactose. É livre de conservantes. Ele é todo, né? Natureba. E comprei esse grandão aqui de morão. Então, tenho vários. Porque, gente, é bom, né? A gente tem que intercalar. Não ter só as gordice. Então, na parte de cima é isso. Já descendo, eu tenho aqui esses presuntos, né? Saquinhos de presunto. Tenho também um potinho de feijão. Com restinho de feijão do almoço. Esse potinho da Tupperware, que minha tia me deu, é de colocar açúcar. Lá atrás, eu tenho uma margarina. Aqui, eu tenho a minha glutamina, que eu tomo todos os dias. Aqui em cima, eu tenho mais presunto, que foi o presunto que eu abri, né? Que eu tiro do saquinho e coloco em um potinho. Eu não gosto de colocar todo o presunto do saquinho em um único potinho. Porque depois eu acho que se não comer, ele fica melequento. Eu não gosto. Aqui, eu tenho peito de frango pra cortar e temperar pro almoço. Embaixo, eu tenho esse chazinho aqui, que é o chá verde, que eu também faço. Tenho esse cacau em pó, que é pra eu fazer uma receitinha de um doce fitness, que eu vou mostrar pra vocês. Tenho esse nescau, que eu boto nesse potinho do ovo maltine. Esse potinho eu ganhei, né? Junto com o ovo maltine, que eu comprei, aquele em flocos. E aí, você coloca o ovo maltine, mas eu gosto de colocar o nescau. Tenho aqui, ovinhos de páscoa, né? Chocolates. Não sei se vai focar, mas tudo bem, gente. Tenho um bolinho de pote. Mais bolo de pote. Esse daqui já tá meio a tempão. Tenho ovinho de páscoa também. Tem mais ovos de páscoa. Esse daqui, inclusive, tá bem cheiroso, mas não é meu, então eu vou comer. Tem também mais um ovo de páscoa. Então, aqui embaixo, gente, tem bastante ovos de páscoa, né? Tem umas gordíssimas. Já embaixo, eu tenho ovos. Tenho dois abacates, porque quem me acompanha sabe que eu amo os abacates. E aqui eu tenho uma panelinha, um potinho dos chás. Que tem chá de cavalinha, chá de hibisco, canela, tem chá verde. De vários chazinhos que eu posso tomar ao longo da semana. E agora, vamos para a gaveta. Que não tem todos os legumes. Vocês vão ver no vídeo de compras, porque eu não comprei todos os legumes e tudo mais. E na gaveta, gente, no meu último vídeo que eu postei, né? Da geladeira, quer dizer, no meu primeiro e último. Até esse daqui tá no ar, né? Vocês tinham me falado pra eu não usar os legumes na sacola. Porque estragava e tal. Então, eu, desde então, peguei as dicas de vocês. E eu tiro da sacola hoje em dia. Aí eu tenho algumas beterrabas, batata doce, que eu comprei bastante. Tem bastante cebola, pimentões, que eu amo pimentão, gente. Sério, eu amo pimentão, tomate, cebola. Eu amo mesmo. E também tenho limões. São essas coisas. Depois eu vou fazer mais compras. Norte Frutti, eu mostro pra vocês. Então, é isso, gente. É isso que eu tenho na minha geladeira. Não tem muitas coisas, como vocês podem ver. Mas tem algumas coisinhas. E no momento que eu estou consumindo a isso, conforme eu for mudando a dieta, ou for, sei lá, mudando a ideia louca na cabeça, eu mostro mais coisas pra vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha geladeira. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, coloca a hashtag na geladeira da Chai. Só pra eu saber que você assistiu mesmo qualquer coisa, tá bom? Então, é isso, gente. Um super beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!